Com integrantes de uma torcida organizada, onde aparecem gravações do pessoal usando drogas, brincando com armas e até falando sobre crimes praticados entre os torcedores. Acompanhe essa história comigo, exclusivo, aqui na tela da Record. Essas imagens mostram vários jovens usando drogas e brincando dentro de um quarto. Repare que um deles usa uma tesoura de jardineiro, um outro está com uma faca. Pelo menos três deles estão com armas de fogo nas mãos. Observe que eles exibem as armas. Um deles tira a arma da cintura. Eles até apontam as armas para quem está filmando. Pelo menos dois deles usam camisa e jaqueta da Força Jovem, torcida organizada do Goiás. As conversas captadas durante a filmagem deixam claro que eles são torcedores esmeraldinos. Essas imagens foram encontradas por policiais militares em um telefone celular que estava com um grupo de jovens abortados durante uma operação de rotina no setor sul, bairro nobre da capital. Além das imagens que mostram os jovens consumindo drogas e até brincando com armas, aparecem gravações, onde eles falam abertamente sobre crimes praticados por integrantes de torcidas organizadas. Policiais militares e delegados assistiram as imagens e ficaram chocados com o conteúdo do material. Diante de tanta violência, a polícia montou uma operação para tentar colocar um ponto final nessa guerra travada entre torcidas organizadas em Goiânia. Tanto o titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, quanto esse delegado que investiga a morte de um torcedor do Vila Nova, não tem dúvidas sobre a relação entre torcidas organizadas e criminosos. Você vê que no início os jovens estão consumindo drogas e logo em seguida estão exibindo farto armamento. Aqui dá para a gente perceber que no mínimo três armas de fogo, facas e tesoura. E pela disposição, pela maneira que eles estão aqui, você vê que eles estão prontos para a prática de crimes. Então essa, infelizmente, é a dura realidade das torcidas organizadas hoje no estado de Goiás. A gente tem percebido que as torcidas organizadas estão sendo utilizadas por criminosos para a difusão de tráfico de drogas, armas e homicídios. E até mesmo para outros crimes. Nas conversas por telefone, duas pessoas falam abertamente sobre o assassinato de um torcedor. Mas quem matou foi de moto, né? Não sei, não vi não. Mas você não viu quem matou, não? Não. É doido, não sei. Pra que é isso? É isso. Em outro trecho, os jovens falam que outros torcedores podem ser assassinados. E deixam claro que a guerra entre torcidas organizadas está longe de acabar. Vai morrer mais? Vai. Enquanto ele não vai parar. Hã? Enquanto ele não acabar, não vai parar. O que é acabar? Enquanto ele não acabar, o quebra, não vai parar. Acabar o quebra? Não dá conta de acabar com o quebra, não. Os meninos lá é muito. Muito? Muito. Mais quatro aí já é. Durante a conversa, fica evidente que existe rivalidade interna nas torcidas. É mais fácil acabar o sangue do que acabar os meninos do quebra. Quebra seria um grupo de jovens que mora no setor universitário, numa região conhecida como favela do quebra caixote. O casal fala ainda sobre o assassinato de Caio Lopes, de 19 anos, morto a tiros em maio, logo após um jogo entre Vila Nova e Goiás, pelo campeonato goiano. Muitos confrontos entre as torcidas são planejados. Os crimes são praticados quando os torcedores estão indo ou voltando para o estádio. O comandante do primeiro batalhão da PM, que fez a apreensão das gravações, garante que os jovens que aparecem nas imagens e conversando ao telefone já foram identificados. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui são todas identificadas na ficha de abordagem da nossa guarnição da Polícia Militar. Então serão convocados, intimados pela delegacia e vão prestar contas à justiça e até à sociedade dessa banalização da violência que foi aqui demonstrada, não só pelo vídeo, mas principalmente pelo áudio. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil para tentar identificar os criminosos que fazem parte das torcidas organizadas em Goiás. O trabalho é coordenado pela DEIC, que apreendeu objetos nas sedes das torcidas organizadas. Nós estivemos ontem reunidos com o Ministério Público, passamos para os promotores o que nós estamos realizando, os nossos objetivos. O Ministério Público de Goiás também está com um projeto muito interessante, que é fazer um termo justamente de conduta com as torcidas, com a federação, com o Ministério dos Esportes, cadastrar todos os torcedores. Para o titular da DEIC, a única forma de pôr um fim nessa guerra é através da punição. O grande desafio nosso é acabar com a impunidade, fazer com que os criminosos sejam identificados, processados e punidos pela justiça. O que a gente espera é que os líderes dessas torcidas façam a parte deles no sentido de orientar os seus membros a fazer parte da torcida organizada, mas de uma forma saudável e não da forma como tem acontecido. É, gente, a situação é gravíssima. Existe uma verdadeira guerra entre as torcidas organizadas. Só que a investigação que está sendo feita tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, que está infiltrada também, levantando informação, as informações dão conta de que essas torcidas organizadas estão sendo usadas por criminosos. Então cabe aí aos líderes das torcidas, como o doutor Kleber falou, literalmente fazer uma faxina. Olha, amigo, aqui você não faz parte, não. Nós queremos torcedores de verdade. Nós não queremos traficantes, não queremos ladrões, não queremos bandidos aqui no nosso meio. Quer dizer, cabe a direção, o comando das torcidas fazerem a limpeza, literalmente, disso aí. Nós procuramos o Evandro Rodrigues, que é presidente da Força Jovem do Goiás. Ele informou que não tem conhecimento de que bandidos estão infiltrados na torcida. Informou ainda que membros da torcida da Força Jovem já foram expulsos por causa de uso de drogas e por criação de gangues internas. Nós não conseguimos contato, infelizmente, não conseguimos retorno aí com o pessoal da torcida Sangue Colorado e Esquadrão Villanovense do Vila Nova. Mas fica uma situação realmente dramática, onde essas pessoas estão literalmente usando as torcidas para a prática de crimes.